Está começando Soltos na cultura, natureza, esportes e movimento Com Dudu Martins Salve galera, muito boa tarde para você que se liga aqui nos 1250 KHz da Rádio Cultura Jovem Pan Nos ouve pela internet, no seu escritório, na sua casa, no amcultura.com.br Ou nos assiste no portal Joinville, o Cristiano Amorim já está aqui com a câmera ligada filmando este programa Mas quem está nos ouvindo agora vai poder ver o programa, vai poder conhecer visualmente o nosso convidado A partir da próxima semana, quando estará disponível lá este vídeo no portal Joinville Então você pode acessar lá para ver o vídeo da semana passada ou de outras semanas, de outros esportes que já passaram por aqui O endereço é portal Joinville.com.br O programa de hoje vai voar alto, o programa de hoje vai voar alto e depois vai ter muita adrenalina O programa de hoje fala de paraquedismo e eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Cultura Jovem Pan A Leomar Santos, que é da Skyville, a escola de paraquedismo de Joinville A gente já falou sobre paraquedismo aqui, sobre um evento que teve no final do ano Mas não era um envolvimento, uma promoção da Skyville Mas para aquelas pessoas que querem saltar, para aquelas pessoas que tem esse desejo e às vezes não vão atrás Ouçam bem, porque tem uma escola em Joinville, tem a Skyville Boa tarde a Leomar, seja bem-vindo ao programa Boa tarde, tudo de bom? Boa tarde, ouvintes Nós estamos aí com uma escola já há 23 anos, né? Saltando pouco em Joinville, mas desde enquanto rola uns saltinhos aqui na cidade E os cursos, eles acontecem aqui na cidade mesmo? Os cursos acontecem aqui, os cursos teóricos acontecem aqui Os saltos geralmente em Blumenau, ou às vezes em Paranaguá, coisas desse tipo Ô Leomar, para as pessoas, para os nossos ouvintes te conhecerem um pouco mais Ô Leomar, é natural de Joinville? Como é que veio para cá, saltou a primeira vez aqui? Como é que foi? Como é que é também a tua história no paraquedismo, Leomar? Olha, eu sou paulista, né? Do interior Bem daquilo do interior mesmo Do interior Mas estou em Santa Catarina, em Joinville, né? Principalmente desde 1980, cheguei aqui para estudar, né? Fazer engenharia elétrica E comecei no esporte em 88, paraquedismo Comecei assim, do acaso, vi um paraquedas na minha frente E falei assim, não, é isso que eu quero Na época era paraquedas redondas ainda, entendeu? E paraquedas redondas, você sabe, né? O vento levou, você cai aonde o vento... Ah, o paraquedas redondas, então ele não é dirigível Não é dirigível Não é dirigível E naquela época era só isso? E era, para iniciante era isso, paraquedas redondas Então, e as pessoas com um pouquinho mais de experiência Já utilizavam o paraquedas redangulares Que tem hoje, que é utilizado hoje E aí eu comecei a saltar com o paraquedas redondas Fiz 22 saltos E a partir daí, dos 22 segundos saltos Quando eu quebrei o pé, porque o pouso do paraquedas redondas Era muito... Muito forte Muito forte, era muito forte Volta e meia, tinha gente torcida o pé Eu torci, torci não, quebrei o dedo do pé, né? Uma vez, no 22º salto E aí, eu já tinha meu paraquedas redangulares A partir daí, eu falei, nunca mais eu coloco um paraquedas redondas nas costas O paraquedas redondas sumiu, né? Não se vê mais... Os militares usam, os militares usam ainda E com que objetivo? Por que que eles usam o redondos? Ah, eles usam assim... Entregamento Entregamento de guerra, né? De guerra, esses paraquedas redondos, eles saltam a 300 pés, muito baixo E aquele paraquedas, ele cai na vertical Então, ele cai direto no ponto É, vamos pôr, se ele cai no meio da mata, ele cai na vertical, tudo bem E o paraquedas retangulares, não, ele pousa muito na horizontal Apesar de ser dirigível na horizontal Mas se você pousa numa mata, é complicado Então, se você pousar na horizontal, vai se quebrar E o paraquedas redondas nessa hora é melhor E pelo fato dele abrir mais rápido até, então ele pousando na vertical é melhor O paraquedas redondas, em guerra, né? Mas os militares usam paraquedas retangulares também Aqui em Joinville os militares fazem treinamento de paraquedas? Não teve já a causa de ter que utilizar o paraquedas para salvamento já Não sei se, não lembro o que eu vou dizer agora Não é tão comum É um navio que tinha alguma coisa, né? Irregular, e aí o gripito ia me pedir para que eu saltasse e pousasse dentro do navio Eu falei, não vou, tô fora E teve alguém que assumiu essa? Não, acho que não, não foi ninguém Não, não foi Não é bem assim, né? Não, não é bem assim Ô, Leomar, você já tem uma experiência vasta com saltos Você sabe saltar de que nem quanto é jeito Hoje o paraquedismo, ele não é A gente também liga a televisão em canais de esportes Aí a gente vê os malucos fazendo de tudo quanto é coisa Que no fim das contas abre o paraquedas Mas tem modalidades hoje dentro do paraquedismo Existem bastante modalidades O que é possível? O que tem de modalidade aí? Então, até surgiu agora, de uns anos pra cá, o base jump Que não é paraquedismo Não tá classificado assim como paraquedismo Qualquer pessoa pode ir lá e saltar e pronto Não é nada homologado, é tudo, né? Até eu tava vendo uma entrevista outro dia Diz que o base jump é o esporte que mais mata Sim, é muito perigoso É muito perigoso Primeiro que você tem um paraquedas só Soltou e não tem que fazer nada, né? Vai bater Para o nosso ouvinte que não conhece o base jump Você salta de uma superfície... Fixa Fixa, né? No alto de um prédio, por exemplo De um prédio, de uma montanha, de uma torre, né? E joga o paraquedas pra cima Isso, de uma ponte e solta o paraquedas Solta um pilotinho, ou então às vezes já tá até com o paraquedas na mão já E salta... É bem perigoso Eu nunca fiz esse tipo de salta Talvez um dia eu faça ainda Tenha vontade, não vou dizer que não Mas eu preciso achar um local que eu tenha segurança Pra fazer isso Isso é importante O que mais que tem de... além do base jump? Aí no paraquedas tem a modalidade de precisão Tem a modalidade de... Winsuit Que é essa asa morcego que o pessoal solta Isso aí tá super na moda agora É, que faz o jump com isso também, né? Essa asa Então vocês podem soltar com o avião com essa asa, né? Essa você já fez? Não, também ainda não Pretendo fazer logo, né? Tô até atrás de uma asa pra fazer um solto desse Essa não é complicado, não é? É interessante Olha, eu tava falando com a minha noiva outro dia também Assistindo o canal Wolf lá É... E sair voando Porque não parece difícil, né? Mas não deve ser bem assim também Porque os caras passam no meio de dois prédios Passam no meio de uma montanha muito perto É... Parece fácil de controlar Mas é um milésimo de segundo errado que... É, não sei se você já viu alguns vídeos que eu tenho no Youtube O cara lá na Noruega Lá eles passam dentro de umas fendas na pedra Que é um corredor assim Que só cabe em poucos metros E os caras ali dentro circulando aquilo com curva e tudo Do padrão curva Qualquer errinho que der É fatal É fatal O cara tem que ter bastante furagem Mas se ele sente segurança como você falou Que precisa sentir no local da Easy Jump Então tem o Wing Suites Tem a precisão Aí são competições que existem? É, tem competições de precisão Competição de... Trabalho relativo Que seria aquele que os paraquedistas saltam em queda livre E fazem uma figura geométrica Vários pontos em queda livre Isso seria o TR, né? Trabalho relativo Aí é com equipes, né? Equipes É, forma equipes pra fazer isso aí Número de pontos De formação Quebra de recorde de figura, né? Que já fizeram aí O Brasil acho que fez 102, né? Quebrou o recorde 102 102 pessoas Numa formação Então ele tem que ficar Ele tem que... Esse pessoal solta de 3, 4 aviões Se encontram Se encontram no ar E tem que ficar pelo menos 5 segundos Gripados todos Todos juntinhos Juntinhos Que altura que se pode saltar assim Pra fazer um negócio desse? Ah, geralmente eles fazem aí 16, 15 mil pés dessa faixa assim Pra fazer esse tipo de salto aí E os juízes, os jurados Ficam aonde? Pra ver se tá tudo certinho Tem uns câmera e tem uns com luneta embaixo Acho que com a luneta Potente, né? Filmando tudo E tem uns cameraman também que vem E ficam registrando tudo a formação Depois eles veem o vídeo pra dar isso Aí vão ver, julgar Se foi, valeu ou não O recorde Esse Wing Suite tem de distância também? Tem campeonato de distância? Sim, teve um campeonato agora mundial Aqui no Espírito Santo No mês passado E eles treinam distância e precisão Também, né? Então você atinge Uma maior distância E depois você tem a precisão Aí tem um esquema De ficar 20 segundos só voando com paraquedas Não pode voar mais do que isso Pra poder pousar Nossa! É perigoso pra caramba É perigoso Porque eles abrem baixo também, né? Esse Wing Suite eles saltaram de pedra, né? Quer dizer, não era paraquedida Era Baby Jump Um campeonato de Baby Jump É, realmente é um esporte que tem que ter um acompanhamento Tem que ter uma instrução muito grande, né? Qualquer esporte que envolva esse salto, né? Desde o Baby Jump, até o próprio paraquedismo E fala um pouquinho da Skyvilly, Leomar A Skyvilly, ela oferece cursos Porque tem gente que vai no final de semana e já salta Como é que funciona isso? É... Às vezes o pessoal fala Ah, vou fazer paraquedismo Aí ele pensa assim Que eles vão ter que ir lá e fazer um salto duplo Salto pro instrutor Tá? Isso é só um salto de paraquedas Paraquedas Paraquedismo é você ir lá fazer oito horas de aula teórica Tá Oito aulas de aula teórica Essas oito horas a gente divide em duas partes Duas aulas de quatro horas Porque senão fica muito maçante Mas tudo num dia só? Não Dois dias Duas aulas de quatro horas E após essas oito horas Você vai lá e faz o primeiro salto O primeiro salto Você já salta solo Já salta sozinho Não precisa saltar Ah, vou ter que fazer um salto duplo lá Não, não precisa Vai no salto solo Vai lá e salta É só tinha essa imagem Que precisava saltar antes em duplo Para depois poder saltar sozinho É... Eu não preciso ir com ninguém engatado atrás de mim É... Não precisa Não precisa O parapente O parapente Acho que tem esse negócio Que tem que fazer primeiro um salto duplo Com ele lá Para depois fazer o curso Não Paraquedismo não Você faz oito horas de aula Vai lá e salta sozinho E... Aqui Para nós O parapente É mais seguro Do que o salto duplo A pessoa pensa assim Ah, vou fazer um salto duplo E... Que é mais seguro Porque é mais seguro Eu estou com o instrutor e tal Mas o instrutor está correndo Tanto risco Quanto o passageiro Entendeu? O dano vai morrer O dano vai morrer Eu fiz três saltos já De passageiros Bem maiores do que eu Porque não sou tão grande E... E... E aí... É perigoso Existem vinte e três tipos de panes Que podem dar Em um salto duplo Em um salto duplo Em um salto duplo E no salto de paraquedismo Existem quatro panes Difíceis de acontecer Panes possíveis, mas difíceis de acontecer Muito difíceis Sempre eu digo Meus alunos Pô... Você ter uma pane de paraquedas É como você ganha loteria É como você ganha loteria Ah, mas se der... Ao contrário, né? É, ao contrário É, ao contrário É, ao contrário Então... É mais ou menos por aí E dentro desse curso Que que é... Que pontos que são abordados É... Até... É falado tipo A condição do clima Esse tipo de ensinamento É passado também nesse curso Porque... São oito horas É bem abrangente, né? Sim Muito profundo Mas a gente... É bem maçante assim Em cima de segurança Muito sobre... Em cima de segurança A gente fala tudo sobre panes E anormalidades Tudo O aluno fica assim... Ele fica condicionado aquilo já, né? Ele aprende e fica condicionado Porque se acontecer com ele Ele vai ter que responder na hora E responde, e responde Porque a gente faz um condicionamento pro aluno Aham... Então a gente... Repete... 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 Repete até... Aí... Durante o... Dia do curso O aluno tá do nada Conversando comigo assim... E eu chego com ele... Pane... Só uma pergunta... Eu dou um choque nele assim, né? Que deu um pano no paraquedas E ele me responde automático Assim... Pau... É isso... É legal... No dia desse curso também Ele chega a vestir o paraquedas Voltar a fazer algum tipo de simulação Simulação... Isso... Como abre... Como... Equipar... Conhecer o equipamento, entendeu? A gente abre o equipamento pra ele Vê como é o processo de abertura do paraquedas Pra ele conhecer Senão ele não salta Então tipo assim... Uma pessoa não chega no avião E se joga assim do nada Sem conhecer... Não consegue... Olha, eu tenho um amigo Que é tão louco Que ele é capaz de fazer O Fred lá da Potoville Um abraço ao Fred Mas... Até ele não saltou Ele é um cara que com certeza Vai fazer um salto com Com o pessoal da Skyville também Não sei se vão em quantos, Aleomar? Como é que... Como é que é hoje? Tu precisa de... Vai dar um curso Tu chama... Tu chama alguns estruturas Tu vê que é necessário Mais ou menos por escala assim? A gente tem um número limitado de alunos Em uma sala de aula Então tipo assim... Eu pego no máximo 16 alunos Em uma sala de aula E o mínimo às vezes chega... Já fiz curso pra um aluno Um aluno sozinho Eu e ele na sala de aula Não tem problema Não tem problema Então... Mas... Geralmente a média de 7, 8 Pessoas em uma sala de aula E esse curso é iniciado por você? Eu mesmo A Skyville hoje é a Leomar Eu, meu filho Eu tenho uma equipe Mais ou menos de umas 6 pessoas 15 pessoas Que trabalham com a gente Acho que se conhecem Isso é importante também Se conhecem Eles que estão ali comigo O meu filho hoje Tá atuando um monte comigo também Já tá há 6 anos trabalhando com a Skyville Assim, direto Juinville já teve um movimento grande De paraquedistas Já teve uma... Porque... Até quando eu trouxe no ano passado O pessoal aqui Do Insano Porter Festival Que rolou ali no final do ano Em dezembro Em São Francisco Eu não tinha essa... Essa certeza Eu sabia que Juinville já teve Né? Já tinha... Que tinha alguma coisa Mas eu não... Até... Por talvez ignorância minha Mas... Não conhecia Skyville Não tinha... Não sabia do momento Como é que tava Outros momentos Juinville já foi mais forte No paraquedismo? Já Já foi mais forte A Skyville Teve uma época Do ano de 96 Mais ou menos Nós tínhamos aviões Todos os finais de semana Em Juinville Atuando aqui Entendeu? Era praticamente A única área Em Santa Catarina Todos os finais de semana Tinha paraquedismo E nós trouxemos também Há... Cinco anos atrás Uma época Da Força Aérea Brasileira E tinha mais ou menos Daqui em Juinville Uns 250 paraquedistas No país inteiro Tudo pra saltar nesse Ecos Então nós íamos saltar Dois dias direto Aqui no nosso aeroporto mesmo? No aeroporto mesmo E aí... Deu tudo errada Porque na sexta-feira Começou a chover E só parou na segunda-feira Juinville tem essa... Essa desvantagem também? Tem essa desvantagem Tem tempo com chuva Não tem como saltar? Não tem como saltar Por quê? Não tem porque Tipo assim... Molhar o paraquedas É complicado, né? Então... O avião também decolar O tempo fechado Entendeu? Juinville que é o aeroporto Fecha também, né? O avião não decola Então não dá Mas eu já soltei com chuva Já soltei E o paraquedas cair no chão Assim... Pof... Molhadinho Molhadinho... Então não tem problema Paraquedas pegar chuva Não tem problema Ele vai continuar aberto Do mesmo jeito Mas o legal, né? É com um solzão Com um solzão Com um visual Fica tudo melhor, né? É bom É legal também Um bloquinho de nuvem Para você passar no meio dele É legal uma nuvem Para passar no meio dele É legal Esse primeiro salto, Leomar Que eu pretendo fazer também Já salta de que altura? O aluno quando começa A gente salta de 1.200 metros Que é 4.500 pés Ele começa com essa altura Ele faz 6 saltos nessa altura E aí depois desses 6 saltos Ele começa a aumentar essa altura Vai para 6.000 pés 8.000 pés 10.000 pés E pronto Basicamente O que muda nessas alturas De dificuldade? Sim, a gente vai aplicando dificuldade A cada salto que o aluno Vai progredindo Quando ele vai conseguindo cumprir Uma etapa Uma meta A gente aplica outra dificuldade Para ele Então quando ele chega lá No décimo, segundo salto Ele já está fazendo loop Fazendo curva Em queda livre, né? Em queda livre Caindo a 200 por hora Fazendo loop 200 por hora É, caindo a 200 250 por hora E aí ele vem fazendo loop Fazendo curva Fazendo tudo E a gente vem atrás dele Na cola, né? Filmando ele atrás E aí chega embaixo A gente faz o debrief, né? Mostra o vídeo pra ele Mostra os pontos Que ele errou Que ele acertou E depois fica fácil Controlar quando tem Uma certa experiência Sim Você dá uma pirueta Você consegue estabilizar de novo Sim, consegue Consegue A gente treina o aluno No solo pra isso Entendeu? Por isso que é progressivo É legal isso Que o curso Que a gente faz da SL É progressivo O aluno começa a ir gateando ali Vai indo Vai indo Passo a passo E quando ele chega lá Ele fala Pô, eu aprendi tudo sozinho Entendeu? É bacana Entendeu? Porque existe no Brasil Dois métodos de paraquedismo Que é o ASL e o EFF Você salta com a fita enganchada Com a fita enganchada A 4.500 pés E o EFF você já vai a 10 mil direto Mas vai dois instrutores segurando No paraquedas Vai segurando E você sai 10 mil pés Em queda livre E dois Um instrutor de cada lado Vai segurando E aí na altura Você tem que comandar o teu paraquedas Na altura de 4.500 5.000 pés Se o aluno não comandar O instrutor vai lá e comanda pra ele Beleza, esse é a Leomar Santos Da Sky Village Você tá vendo, né? Não é tão difícil assim Não é perigoso É seguro fazer paraquedismo Você praticar essa modalidade Cheia de adrenalina E melhorar a sua vida Daqui a pouco o Leomar vai contar Umas histórias engraçadas aqui Histórias até de salvamento de vidas De pessoas que adotaram aí O paraquedismo como uma solução Para seus problemas Falando aqui com a Leomar Me ocorreu uma coisa, Leomar Você tem uma experiência Você tem com certeza Todo o conhecimento Todo o know-how Pra ser um instrutor Pra Sky Village poder dar os cursos Como você dá Você tá dizendo que ano passado Formou quantos alunos? 250 alunos 250 alunos 250 alunos Na região de Santa Catarina e Curitiba Curitiba também que é muito forte A maioria dos nossos alunos é Curitiba Curitiba Mas assim Qualquer um que Por exemplo O cara lá É instrutor Fez uns 20 saltos Aliás Virou paraquedista Fez uns 20, 30 saltos Agora eu quero virar instrutor Como é que é esse processo? Existe uma certificação Que tem que se buscar? Existe alguém que controla isso no Brasil? Existe Existe Nós somos o clube Existe a federação catarinense Existe a confederação brasileira Então assim O aluno Ele começa a saltar Ele é aluno de instrução Ele vai concluir lá 20 saltos Aí o instrutor Na escola né Libera ele Muda de categoria Ele passa a ser atleta E aí ele vai atingir lá 50 saltos Ele muda para a categoria B Existe uma categoria Porque todo mundo tem que estar cadastrado Todo paraquedista tem que estar cadastrado na confederação brasileira Todo paraquedista Todo paraquedista É obrigatório Então quando eu fizer o curso e fizer o primeiro salto Aí depois do primeiro salto você já tem que se cadastrar Aí eu já estou cadastrando Aí você recebe uma carteirinha da confederação brasileira E é com essa carteirinha Ela é válida em todo o território nacional E às vezes até em algumas cidades dos Estados Unidos Eles chegam lá presentes Tem que ter muito brasileiro lá E eles aceitam lá para saltar E aí atingiu 50 saltos Muda de categoria B Depois 150 saltos 300 saltos Categoria C E 500 saltos Categoria D Categoria D Você está em que categoria? Eu tenho categoria D Eu estou com 2.850 saltos E como é que não marca todos os saltos? Sim, a gente registra todos os saltos Registra todos os saltos Todos os saltos é registrado, entendeu? Anotado O local, a aeronave que você fez, o dia, o que você fez no salto E aí você fica com isso documentado para não esquecer nunca E sempre também buscar uma graduação maior Depois da D tem alguma? Não, acabou Aí acabou Não tem mais atrás de nada Doutorado já em paraquedismo Então, mas assim, quem está começando no paraquedismo tem que ter a caderneta em dia, bem atualizada Porque no dia que ele for fazer o curso de instrutor, que ele tiver a laquinha de salto Ele vai precisar da caderneta de salto e anotar ali que ele é instrutor a partir dali Aí ele recebe a carteira de instrutor também, né? E essa carteira Além de ele ter a carteira de atleta, de profissional, de atleta, né? Para de paraquedismo, ele tem que ter a carteira de instrutor Que é emitida pela confederação brasileira Legal Ô Leomar, você me dizia fora do ar que tem várias histórias do paraquedismo Histórias até engraçadas, histórias curiosas Eu queria que você compartilhasse com o nosso ouvinte Escolhe uma história aí que você tenha Para mostrar um pouquinho, para falar um pouquinho da sua vida E alguma coisa que o paraquedismo tenha se envolvido de forma interessante Cara, uns causas interessantes que teve, né? No paraquedismo, eu soltando com o Luiz Cani, né? Aquele lá do... O bote meu está no Luciano Huck lá Soltando com o Luiz Cani lá em Mafra No final de área ele estava me ajudando lá numa turma de aluno meu lá Ele sempre vinha me ajudar, porque ele morava na época em Curitiba ainda E era um sábado, umas 10 horas da noite Saco cheio ali, terminando de dobrar os paraquedas E... Terminamos tudo, olhou um para a cara do outro assim, desanimado E o piloto estava lá indo Vamos fazer um salto, às 10 horas da noite Como é que a gente faz para decolar? A pista de Mafra é gramado só, né? Ah, tem 6 carros aí, vamos ligar eles com um farol alto, né? Num sentido só e o avião decola e vamos embora Meu Deus Fizemos isso, decolamos Eu, o Cani e mais outro instrutor de Curitiba É vontade Nós estávamos em 3 Aí falei para o dono dos carros lá, deixa o alerta dos carros ligado para a gente localizar Estava um breu só, né? Um escuridão só Deixo o alerta ligado, senão não tem como localizar a pista Ah, tá legal O avião subiu a 10 mil pés, chegou lá Em cima assim, olhei e vi os alertas piscando, né? Eu, o Cani, ah, tá lá, chama Aí começamos a discutir com o piloto O piloto, não, não é aí, é para lá Porque o piloto tinha noção, porque ele não perdeu o norte, né? Do voo dele Nós perdemos, porque nós estávamos dentro do avião, né? Aham Na moda, a drena, né? E, e realmente o piloto estava certo Lá, acho que era um casamento, uma coisa, nós íamos saltar no lugar errado Aham Aí fomos E não, quer dizer, o piloto não deixou a gente saltar onde a gente queria Porque tinha umas luzes piscando lá Mas provavelmente, devia ser um casamento, né? Sábado à noite Aham E, aí localizamos no aeroporto depois Aí saltamos no aeroporto Quando nós pousamos lá, né? A drena vai a mil, né? Um sol nesse, no escuro, você não vê nada Nenhum solo Você não tinha nenhuma lanterninha para levar dentro? Não, não tinha nada Aí a gente pousa de bunda no chão assim, porque Para não se machucar, né? Aham Porque você não enxerga o solo direito Aham Tinha os faróis do carro lá, mas não ajuda muito Aí, quando nós estamos lá todos comemorando um com o outro Lá, a polícia com uma escopeta na nossa frente Aham Apontada a escopeta e nós, uma drena a mil, aham Apontando para os caras lá, né? Uhum Fizeram sinal aí O dedo para o cara lá Aham Os guardas não entenderam nada, né? Porque eles foram chamados lá, porque uma vizinha do aeroporto lá denunciou Que tinha um avião sobrevoando E que podia ser traficante Uhum Que podia ser traficante Porque já aconteceu isso antes lá em Mafra, né? Uhum A polícia foi A polícia foi Chegou lá dedicado Chegou lá Aí eles devem ter pensado assim Porra, os caras já cheiraram todas Não tem mais Estão tudo louco Esses malucos já Já O flagrante já era Já era, porque não tem mais Já consumiram tudo Porque estão tudo pirados, né? Estão a mil por hora, né? Coisa divertida Tem disso O Aleomar O skatista O surfista Sofriam um certo preconceito um tempo atrás Que Ah, o cara que faz uma coisa dessas Só pode ser drogado Porque O paraquedista Acaba tendo também, de alguma forma Alguma Carrega assim O pessoal olha meio desconfiado Achando que O cara tem que ser meio louco pra fazer Não, eles Assim O povo Pensa assim Não que seja drogado, né? Tem esse preconceito desse jeito Mas de De maluco tem, né? Ah, você é maluco, né? Eu soltei uma vez em Zéboatê, né? Que lá é Tem uma aldeia indígena, né? Aham Pouzei no campo de futebol Até foi complicado Porque os índios viram os paraquedas no ar E ficaram malucos, né? Os índios Todos de cocarda De pedra De coisa Invadiram o meio do campo E ficaram desesperados Como é que os homens estão caindo do céu, né? Aham Aí eu pouzei Do que eu pouzei O índio chegou pra mim e falou assim Você veio da onde? Do céu? Como é que você veio do céu? Ele não viu o avião, né? Aham Como é que o cara vem do céu, né? Eu falei Não, eu soltei Aí ele olhou pra mim e falou assim Você deve ganhar muito pra fazer isso, né? Eu falei Não, cara Às vezes a gente paga pra saltar Ele ficou bravo assim Você não tem amor à vida? Aham Pra passar um risco desse Não tem amor à vida Mas é seguro, né, Leomar? É super seguro Então, tipo assim Eu tenho 2.850 saltos Eu nunca tive uma pane Fala assim Ah, meu paraquedas não abriu Nunca Eu comandei meu paraquedas duas vezes Mas eu comandei duas vezes Porque eu fiz besteira, né? Tem você no salto Assim, você extrapola, né? Excesso de confiança É, aquela coisa assim Ah, vou tomar todas Aí você está aí correndo na rua Furando o sinal vermelho Vai achar um, né? Aham Bateu porque você quis Você procurou E eu fiz isso Procurei, né? Quer dizer, extrapolei Nesses 2.550 saltos Duas vezes você Eu comandei a reserva Que nem Até precisava Não precisava, sabe? Não precisava Comandei por segurança Chega uma hora Que você fala assim Pô, não dá mais Às vezes as pessoas pensam assim Ah, você não pode errar no paraquedismo Você pode errar Você não pode ter sucessões de erros Às vezes você erra uma vez Você fala assim Pô, pode até errar a segunda Mas errar a terceira O cara lá em cima Falava, meu amigo Chega, né? Deu Você está abusando já É mais ou menos por aí Entendeu? Então, quando eu vi Que eu errei Eu falei assim Pô, fiz besteira Chega, não vou fazer mais Comandei a reserva O paraquedas, a reserva abre Quem que prepara esses paraquedas? Quem que dobra esses paraquedas? Existe uma equipe super Que tem que ter uma confiança muito grande Para fazer isso É, eu tenho dobradores E eu mesmo dobro Às vezes, né? Às vezes, falta dobrador na área Eu mesmo vou lá e pego e dobro Meu filho, além de rádio Que ele faz, né? Que a navegação do aluno Também é feita através de rádio O rádio tem um rádio Que orienta o aluno Quando o paraquedas abriu Fica conversando com o aluno via rádio Quer dizer, o aluno só ouve, né? E o instrutor fica orientando ele Embaixo, pelo solo E, então, meu filho dobra Eu tenho equipe de dobradores também Profissionais que fazem isso, né? O aluno não dobra o paraquedas dele Por enquanto, não Mas faz parte do curso Eu ensinar ele a dobrar Porque quando ele terminar o curso Ele tem que saber pelo menos dobrar o paraquedas deles Porque senão, pô, ele vai soltar E aí, cadê? Não sabe dobrar o paraquedas A própria paraquedas E... É muito complicado? Não, não é complicado É coisa assim que você aprende Por treinamento, né? Não é aquela coisa que eu vou te ensinar De duas horas, você sabe dar uma paraquedas Você vai aprender Na prática É, vai dobrar Então eu ensino meu aluno a dobrar Vou ensinando, ele vai tentando dobrar Quatro, cinco, seis vezes Aí ele começa a dobrar o meu paraquedas Porque ele não vai dobrar bem ainda Então ele dobra o meu Se vai dobrar mal, dobre o meu O dele não O dele eu dobro Mal, ele pode dobrar o meu Aí ele dobra o meu Eu vou lá, salto Depois eu chego pela outra Abriu muito rápido Abriu assim, abriu Aí ele vai aprendendo Quando ele está dobrando bem Que eu vejo que ele está dobrando legal Eu falei, agora você vai dobrar o seu Aí ele dobra o paraquedas dele e pronto Aí ele começa, aí vai embora E normalmente depois que o aluno Depois que o aluno Se torna um paraquedista Aí ele pode Como é que funciona? Ele pode Oh, Leomar Vocês vão saltar quando? Eu quero saltar também Aí ele não precisa mais fazer o curso Não Ele só faz o salto Aí paga menos Paga o custo ali do Da aeronave Da aeronave E ele tem que ter o próprio paraquedas? Se ele terminou o curso Seria legal ele ter já o paraquedas dele Mas se ele não tiver também não tem problema Tem muito atleta hoje Que não tem paraquedas Chega na área de salto A gente tem paraquedas para oferecer Entendeu? Tem paraquedas para alugar Outros Se ele não O paraquedas que eu tenho É muito grande para ele Mas tem outro atleta lá Que não vai saltar aquele momento Fala assim, não Pode pegar o meu Ou empresta Ou eu alugo também Entendeu? E funciona assim Quanto custa Um curso completo? E o que que envolve Esse custo? É O curso hoje de paraquedas custa 700 reais E A gente parcela isso até em 12 vezes no cartão 700 reais então até 12 vezes no cartão Isso E a gente também faz o seguinte A promoção nossa é o seguinte Você indica um amigo pro curso E tem 100 reais de desconto Opa Então tipo assim Se a pessoa chega lá com 6 alunos Eu já dou o curso para ele de graça Uhum Ou se ele não quiser Se ele quiser que eu rateie também Esse desconto para todos os alunos Aí eu dou desconto para todos também Não tem problema E aí esse aluno fez o curso Assim que ele fez o curso Depois de cada salto dele Vai custar 200 reais Uhum Seria a vaga dele no avião Vai ser aluguel do paraquedas Que ele não tem Ele não precisa até aí comprar nada Macacão nada A escola fornece tudo Uhum Mas se ele já é aluno E ele tem mais um amigo para indicar Porque aí ele já tem um vídeo dele lá Uhum Rodando né E todo mundo vendo Ele indica mais um amigo E ele ganha um salto grátis Uhum Então pô Você já salta E indicou mais um amigo Você tem um salto free 100% free Uhum Vai lá salta e vem embora Entendeu? Então é Então A rede de relacionamento pode ajudar o cara A saltar várias vezes de graça aí Então nós Digamos assim Nós temos uma pirâmide Ensinando o paraquedismo E funciona né? Funciona Funciona legal isso Eu acho que isso aí Hoje em dia está funcionando em tudo quanto é ramo né? Uhum Um curso em Floripa Que praticamente terminou o curso dele só indicando alunos Caramba Ele indicou 15 alunos Nossa senhora Então assim E cada aluno que ele ia indicando ele ia ganhando salto Ele ia ganhando salto Porque praticamente estava o curso terminado já O Leomar tem uma Uma Um conto aqui Um caso que aconteceu com ele Que eu acho que tem bem a ver esse espírito Que o programa de solitos traz para Traz para a população de Joinville É usufruir realmente dos benefícios que o esporte traz para as pessoas No caso do paraquedismo Essa adrenalina que o paraquedismo proporciona Essa Isso faz bem para as pessoas Isso né Acho que enche o ego Enche Infla as pessoas Deixa de uma Um bem estar diferente do que Se procurar em qualquer outra situação Eu só acho que você tem uma história interessante até De alguém de depressão Que curou isso com o paraquedismo Conta rapidinho aí para a gente Para deixar essa mensagem aí no final Leomar Então Eu tenho um Um aluno né Na época não era mais aluno Já era um atleta E que o cara estava mal Que Brigou com a namorada A namorada largou dele O cara estava piradão assim sabe Muito mal Aí tentando suicídio Se jogando debaixo do caminhão Tentou fazer isso O caminhão o cara atropelou ele Ainda tomando veneno Para morrer Para o hospital Foi louco Foi coisa louca Aí eu soube O cara estava nessa pira toda né Eu falei Pô Pô Lá no cara do cara Era um domingo à tarde Eu estava sem fazer nada Não tinha paraquedismo Mas tinha um aviãozinho lá em São Francisco Falei Pera aí Vou pegar o cara E vou Levar ele para fazer um soltinho Só para dar uma relaxada Cheguei na cara do cara Bati palma Vem cá Ele veio Ele me ouvia bem assim né Eu preciso ir ali Você vai comigo Levei o cara Foi comigo O São Francisco chegou lá Peguei o paraquedas porta-mala Bota esse paraquedas Bota aí que eu quero fazer um salto E eu não quero ir sozinho Falei para o cara né Mas ao mesmo tempo eu estava com medo Porque o cara estava nessa pilha Então eu falei Vai que o cara não queira Não abre o paraquedas Mas assim Eu sabia porque é muito difícil Ele morrer com aquele paraquedas né Eu dei um paraquedas de instrução para ele Quer dizer Um paraquedas de instrução Para ele se matar É muito difícil Ele não ia saber fazer isso Entendeu Eu tinha certeza Que ele não ia saber fazer isso E é muito difícil Você querer se matar com o paraquedas né Eu falei Ó cara Vamos saltar Eu preciso saltar hoje Eu estou Preciso de alguém para me acompanhar Ele arrumou uma desculpa para ti Para mim e para levar ele E o cara foi até São Francisco Sem abrir a boca comigo Sem falar um ai Depressão É mal Aí foi lá saltou Quando o cara desceu O sorriso estava na orelha Entendeu O cara voltou rindo Se acabando Passou quase dez anos Ele chegou para mim Cara Você um dia me tirou do buraco Cara Eu estava a ponto de me matar E você veio Me levou para fazer Um simples solto de paraquedas E isso me marcou hoje Eu fiquei assim Pô Na época Eu não percebi O quanto eu fiz para ele Entendeu Então O que eu tenho a dizer É assim Que as vezes os carinhas estão aí Se drogando Fazendo um monte de coisa Querendo Adrenalina Sei lá onde Buscando adrenalina Na droga Na droga Por ai Então tem o paraquedismo Que a pessoa podia até acordar E se viciar em uma coisa lista Eu digo que estou viciado em paraquedismo Entendeu Adrenalina para mim faz bem Então Se eu não tenho Eu começo a ficar pirado Eu tenho que correr atrás De um saltinho De vez em quando Então eu acho que é por ai Adrenalina faz bem Se vici em uma coisa lícita Essa é a mensagem Do Aleomar Santos Da Skyville Que a Skyville O contato Para quem quiser Para quem quiser Mais informações Tem cursos previstos Como é que está Esse momento agora É Nós temos um curso Previsto agora para o dia 15 E Para salto Final do mês Estamos querendo fazer um salto Aqui em Joinville mesmo Então Está aberto A inscrição para o pessoal Fazerem Inscrição para o curso No dia 15 Dia 15 Vai ser 2 dias Talvez 15 16 E o salto Final do mês O nosso site skyville.com.br 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 Levando Levando toda essa adrenalina Para a comunidade de Joinville Para a população de Joinville E para aqueles que querem algum vício Esse vício lícito Que é O paraquedismo Leomar Obrigado pela sua presença Obrigado por abrilhantar Aqui o programa Soutos Obrigado Du Obrigado pelo apoio da rádio E de todos vocês aí Maravilha Este é Leomar Santos Da Skyville Que esteve falando De paraquedismo Neste programa divertidíssimo Um detalhe de quinta-feira Hoje 7 de março E até a próxima E até a próxima